Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Exclusivo, clientes Nubank e Itaú apontam fraude em compras no cartão de crédito Prestem bem atenção, o que mais está acontecendo neste momento de pandemia do coronavírus é fraude sobre fraude com cartões, crédito e limites, até mesmo bancos tudo envolvido na fraude junto a esse momento que estamos convivendo que é a pandemia Covid-19 é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal o Leandro Vieira e para o Leandro Vieira o Leandro Vieira e para o Leandro Vieira o Leandro Vieira celebrarem claro, eu vou contar Gente, muitas reclamações referentes a golpes que não param de chegar. Golpe no Banco do Brasil, golpe com a Caixa, golpe com o Itaú, golpe com o Nex, golpe com o Banco Inter, golpe com o Nubank, golpe que não para mais de acontecer aqui no Brasil. Nesse momento de pandemia, o pessoal está em casa, ao invés de estudar, fazer coisas legais, ficam criando malícias, criando coisas erradas para atingir o próximo. Dar golpes, que é um trabalho que se virou no Brasil. Dar golpes nas pessoas, que é um trabalho que fomentou no país. Vamos à matéria, então, referente a isso. Mas lembre-se, já fiz um vídeo mostrando sobre o golpe do motoboy, que vem sendo aplicado junto aos cartões Credicar e do grupo Itaú. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E na nossa playlist, vários vídeos de golpes, como eu estou mostrando para vocês. Está certo? Exclusivo. Clientes Nubank e Itaú apontam fraude em compra no cartão de crédito. Vamos à nota, então. Compras indevidas em nome de Sky e de outras empresas vêm sendo realizadas nos cartões de crédito Nubank. Há diversos relatos de transações em nome da operadora ou de uma marca de cosméticos, ou uma loja de roupas, segundo apurou o Tecnoblog. Isso se soma aos pagamentos feitos para uma pessoa chamada Katia, que também afetam clientes do Itaú Card e Credicar. Itaú e Nubank negam ter sofrido vazamento. A clonagem pode ter ocorrido devido a uma falha de segurança em lojas físicas ou online. Itaú Card e Credicar têm compras indevidas. O Tecnoblog revelou com exclusividade que o cliente do Nubank vem sendo alvo de transações indevidas para uma tal de Katia. Nossos leitores afirmam que isso não está limitado a fintech. Cartões de crédito, Itaú Card e Credicar também são visados. Há mais de um mês estamos dando esses mesmos golpes no Itaú e na minha esposa. Mesmo com o cartão cancelado, afirma Sidney Campos no Tecnoblog Comunidade. Meu cartão Itaú Mastercard foi alvo disso, num valor de R$ 5,81. Dessa Katia alerta um leitor. Isso aconteceu comigo no Credicar. Minha compra foi uma, e a pouco da manhã, afirma outro Twitter. Encontramos cerca de 10 relatos semelhantes. Em comunidade ao Tecnoblog, o Itaú explica que as transações envolvendo o estabelecimento mencionado foram realizadas em ambiente digital, mediante a utilização de dados do cartão do cliente. No posicionamento, o Itaú lamenta o ocorrido e garante que não passou por nenhuma vulnerabilidade de segurança, nem sofreu vazamento de dados. O banco possui sistema de monitoramento para detecção de situações de tentativa de fraude e, no caso em questão, adotou todas as medidas cabíveis para proteger, amparar os clientes, afirma a nota. E aí está aí o relatório mostrando que, no tal dessa tal de Katia, os valores que tentaram fazer as transações. Existem outras tentativas de fraude lentas de compras no crédito, tanto no cartão físico quanto no virtual, e muitas delas envolvem clientes do Nubank. Por exemplo, temos o caso de nome da operadora Sky, transações indevidas desse tipo, vem sendo mencionado de forma contínua no Twitter. E aí vocês estão vendo também a informação Sky, Fatu, app minha 622, Sky, Fatu, app bloqueado, cancelado, por aí vai. Está aí mostrando para vocês também. Eu tenho também, para mostrar para vocês, casos aqui no canal de pessoas que estão recebendo mensagens de links falsos, para você clicar e ser direcionado para a página do Itaú. Veja esta informação que um dos nossos membros inscritos da nossa comunidade mandou para o canal. Veja esta mensagem. Itaú informa, temos uma ótima notícia, seu novo limite Itaú Car foi aprovado. Acesse esse site, maislimiteonline.com. É um golpe. Quando você clicar aqui, ele transporta você para uma página, onde pede para vocês digitarem os dados do cartão. E assim, eles vão roubar os seus dados, tá? Não clique em hipótese alguma nesses dados. Veja um dos nossos inscritos, mandou para mim aqui. Quando ele clicou nesse link, ele foi transportado para essa página, meulimiteonline.com, que é Itaú Card, que é um golpe. E aí abre essa página mostrando o número do cartão e a senha. Quando você colocar aqui, eles capturam as suas informações. Logo mais, temos aí outras informações, como da BV Financeira, da Porto Seguro e outros mais. Mas o que eu peço a vocês, que vocês não cliquem nesses links, pois são links fraudulentos, tá? São golpes sobre golpe que estão aplicando. Sobre o meu cartão Credicar, eu quero mostrar para vocês também. Tanto de golpe tentando usar o meu cartão do Credicar, que eu não usei, né? Aí aparece Aldo Inc, Ado Choice e Bronze News. Tudo compra fraudulenta usando o meu cartão Credicar. Esse cartão que eu estou mostrando para vocês, o Credicar Visa Plato, que aparece na tela do vídeo, que o Danilo está colocando para vocês. Observem que tentativa de fraude, eu não tenho cartão adicional. E observa que ele aparece como cartão adicional. Porém, o meu cartão está bloqueado, eu não desbloqueei ele. Então, eles vão tentar fazer. Essas compras aconteceram 8 de junho, 8 de junho e 19 de junho. Antes mesmo, né, de eu receber o cartão, já estavam tentando fazer compras com esse cartão. Eu tinha um outro cartão que também tentaram fazer compras. Então, realmente, eles estão aí a todo vapor tentando dar golpe nos cartões Credicar. Como descobriram esse número do cartão, eu não sei falar, porque eu nunca usei o cartão. Esse cartão Credicar novo não está desbloqueado, está bloqueado, inclusive pode ver que está bloqueado, e eu não uso o cartão. Então, é chocante realmente ver o que vem acontecendo com os cartões do Itaú. E tem aqui no canal pessoas que receberam tentativa de compra no cartão Latam Pass Black também, do Rafael Levi, que é um membro do nosso canal. Mesmo bloqueado o cartão dele, também tentativa de compras e fraudes, tá? Então, fico alerta para vocês referente a esse assunto, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse alerta para vocês, referente a fraudes que estão tentando dar em todo sentido. todos os bancos, todas as fintechs digitais, tá certo? Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, no nosso quadro, segurança da informação, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!